O Pavilhão do Futebol Clube de Gaia recebeu um encontro entre equipas das duas margens do Rei Douro. A equipa de juvenis masculinos do handball do Gaia defrontou o futebol clube do Porto Dragon Force num encontro a contar para a 16ª jornada do Nacional de Juvenis. A pressão estava do lado do azul e branco com a obrigação da vitória para a passagem à próxima fase. Com este objetivo em mente, o Porto foi o primeiro a lançar-se no ataque e em menos de um minuto fez o primeiro gol por Eduardo Semide. O Gaia de pressa respondeu com Gonçalo Carneiro. O início da primeira parte indicava um jogo incalibrado, com golos distribuídos pelas duas balizas. O Porto era a equipa que quebrava o empate, mas o Gaia não deixava que a vantagem se dilatasse por mais de um golo. O jogo manteve este ritmo de golos até aos 13 minutos, altura em que o Porto dilata pela primeira vez a vantagem para dois golos, fazendo 6-8. Um minuto depois, o Porto beneficia de um livre de 7 metros, que Ricardo Carvalho marca exemplarmente e alarga a vantagem para três golos. Após um time-out, o Gaia voltou mais decidido em reduzir a distância e depressa marcou o golo. No entanto, o Porto estava focado em garantir a passagem à próxima fase e rapidamente voltou a deixar o jogo com diferença de três golos. A eficácia do Porto era evidente. Nuno Almeida sozinho, levou a bola até à baliza e deixou o resultado no 11-7. O Gaia conseguia reduzir a vantagem, mas depois no processo defensivo, a equipa da casa acabava por não ser feliz, sofrendo em quase todos os ataques portistas, deixando o resultado por uma diferença de cinco golos, que se manteve até ao 13-18 do intervalo. Depois do descanso, os gaianenses pareciam mais decididos e marcaram dois golos logo no início da segunda parte, levando o resultado para a margem de três golos. O Porto, que parecia ter ficado no balneário, regressa e faz um parcial de 3-0, escalando no marcador até aos seis golos de diferença. A segunda parte estava a tornar-se uma cópia dos últimos minutos da primeira, com o Futebol Clube do Porto a apresentar uma eficácia próxima da perfeição e com a equipa da casa com muitos erros técnicos. Aos 45 minutos, pela primeira vez na partida, o Gaia fica sete golos atrás e dois minutos depois, a diferença avança para os oito golos. O Porto estava por cima e o Gaia tentava encurtar distâncias, e isso fez com que a equipa descurasse a defesa, deixando o Porto fazer o 20-29. Aos 50 minutos, a equipa da casa pede time-out e regressa com outra atitude. Apesar de um vencedor estar definido, a equipa lutava pela honra. Ainda assim, o Porto conseguiu mesmo chegar aos 10 golos de vantagem. No entanto, a diferença não durou muito. O Gaia reduziu logo. Até ao final do jogo, a partida não teve muita história, com um Porto contente com o resultado, mas que não levantava o pé do acelerador e um Gaia a reduzir estragos. 25-34 mostrava o placar no final do jogo. Números que mostram a boa qualidade do handball praticado e os erros defensivos da casa, algo identificado pela equipa técnica. Foi, foi, foi isso. Eu falei com eles também no desconto de tempo, falei agora também no fim, que houve ali um período que eles baixaram um bocadinho os braços, fruto também do cansaço. Houve ali também um período de falhas dos dois lados, que acabou por pesar mais, fomos mais prejudicados nesse instante. Mas apesar de tudo, depois conseguimos estabilizar o jogo e acabamos também a fazer coisas boas e reorganizamos a defesa, e foi importante, é importante. Eu acho que entrámos muito bem, em relação à primeira volta, nós. Houve muitas melhorias, houve momentos em que houve umas quebras defensivas da nossa parte e houve muitas perdas de bola, muitas percas estáticas. Mas acho que, afinal de tudo, foi um jogo muito bom e acho que estamos de bom caminho. Já os portistas destacam a eficácia no ataque e a solidez defensiva. Conseguimos ali, depois do Gaia entrar bem na segunda parte, corrigimos alguns aspectos defensivos que nos permitiram novamente voltar para a frente do marcador, distanciar o resultado que estava. Agora falhas a este nível de juvenis pagam sempre caras e o Gaia tratou de aproveitá-las. O jogo em si foi um bocado tranquilo. O início da primeira parte foi difícil, o Gaia estava a ser forte, mas depois conseguimos controlar e conseguimos controlar o jogo todo. Este resultado deixa o Gaia no sétimo lugar da tabela. Já o Porto está agora no segundo lugar e depende apenas de si para se apurar para a próxima fase.